A CIDADE NO BRASIL Olha aqui pro chão Sabes o motivo do isolamento do teu tio? Meu tio era doido! Tia Mônica, a senhora é capaz de guardar um segredo? Sua? Tia, eu... Eu estou perdidamente apaixonada por um homem Ele está ao mesmo tempo tão perto e tão distante Senhor, meu marido, eu tenho algo muito delicado pra lhe falar Tem certeza disso? E outras surpresas não nos aguardam A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL